Música E a sala do povo de hoje está na rua Minas Gerais, na altura do número 2381, nas proximidades do CSU na Vila Mineira. O povo está reclamando sobre a falta de varreção nas ruas. Uma sujeira sem fim. A rua Minas Gerais, nas proximidades do CSU, na Vila Mineira, fica desse jeito aí. Muitas folhas, mato alto crescendo e a boca de lobo já já vai ficar entupida de tanto lixo e folhas. Essa boca de lobo aí precisava apenas de uma telinha para reter as folhas e o lixo. Mas é difícil. É difícil. A empresa Conservita, que é contratada para fazer o serviço de limpeza em Andradina, tem deixado a desejar segundo os moradores. Enquanto isso, o galo solitário vai andando no meio dessa sujeira toda. E se o galo falasse, ele também iria estar se perguntando, quem vai ajudar esse povo? Eu vou chegar bem de pertinho para vocês entenderem. Aqui é uma água podre esverdeada que desce aqui e também aqui folhagem, uma folhagem aqui sem fim, que vem trazendo aqui. E exatamente nessa boca de lobo aqui já vai entupindo tudo aqui, muitas folhas. E aqui a reclamação dos moradores é a seguinte, que não passam para limpar aqui a rua. Ó, na minha mão está o IPTU que está sendo pago direitinho, os impostos sendo pagos direitinho. Aí eu te pergunto, quem vai ajudar o povo numa situação dessa daqui? Ninguém tem a resposta. Ana Maria, como é que você vê essa situação aqui da rua Minas Gerais, esquina aqui com a rua Piauí? Quem é que limpa isso daqui? Quem é que limpa? Somos nós. Eu, principalmente, que limpo muito eu, a outra senhora ali, o Liberto, aquele rapaz. E essa sujeira aí é direto. Ô, Liberto, conta pra gente essa situação dessa rua aqui que está muito suja, muita folhagem na rua. Isso aqui já é de muito tempo? Essa situação a gente já vem sofrendo com ela há anos. Já procuramos o pessoal responsável. Eles falam que vai resolver, mas não resolve. E sempre essa situação que vocês estão vendo aqui. A sujeira na frente da casa da gente, a gente tentando limpar, mas nunca para limpo, entendeu? E os insetos que juntam na casa da gente. O posto está pago certinho. E quem paga por isso aí é a gente. Que essa sujeira é na frente da casa da gente. E o responsável fala que vem olhar, vem olhar, vem, passa aqui e fala que não tem o que fazer. Que o mapa deles só consta ali, não pode nem entrar nesse limite daqui, que eles não recebem. Que na época de eleição, eles passam aqui, a gente questiona, mostra o problema, mostra para os secretários e essa sala não vai resolver, vai resolver. E até hoje, está aí. E a sala do povo continua à sua disposição. Se você tem problemas com algum serviço ou produto, quer reclamar de alguma empresa, use esse espaço e entre em contato com a nossa equipe pelo telefone 3702-7799 ou também através do e-mail jornalismosrctv.gmail.com.